Fala pessoal, passando aqui na entrada de Palmeiras, é o brother aí do canal, que é inscrito no canal aí É daqui de Palmeiras, passando aqui na entrada de Palmeiras, aqui ó, R242 Eu tô sentindo Feira de Santana Palmeiras, aí eu esqueci o nome do brother aí, que é de Palmeiras, aí ó, passando aqui na entrada de sua cidade Hoje é 28, né? 12, 2017 É isso aí, vai fazer uns dois minutos aí, só pra fazer o resenso do cliente aí Porque tá muito bem aqui, viu, a estrada aqui Logo depois que passa de Palmeiras, tem um povoadozinho aqui na frente, aqui, você deve saber aí Que é sentido Feira de Santana Deve pertencer a Palmeiras, né? Alô pessoal Tchau Tchau